Eu recebo aqui em nossos estúdios o promotor de justiça, Moisés Casarotto, que faz parte do Comitê de Combate à Covid-19. Bom dia e obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez para esclarecer a população de fatos tão importantes. Bom, eu vou convidar o senhor para acompanhar uma série de reportagens que fala justamente dessa pandemia que muita gente acha que acabou, infelizmente não acabou. A pandemia da Covid-19 não acabou e para piorar Três Lagoas precisa enfrentar focos de criadores do mosquito da dengue. A cidade já está na faixa amarela de alerta do estado e tem risco de surto, caso os números não diminuam nas próximas semanas. Em meio a tudo isso, tem essas duas doenças e a dúvida é como detectar qual vírus o paciente contraiu. Febre e dor no corpo, na garganta e de cabeça. Sintomas da Covid-19 ou da dengue? Foi a dúvida que a gerente administrativa, Adaldinese Souza, teve aproximadamente dois meses, quando contraiu o novo coronavírus. Os primeiros sintomas que eu tive, eu não sabia se era gripe ou se era Covid, porque realmente é muito parecido os sintomas. A suspeita da Covid só surgiu quando ela teve o sintoma mais característico da doença, a perda do olfato e do paladar. O que me chamou a atenção foi a perda do olfato e em seguida a perda do paladar. A perda do olfato eu senti quando eu fui higienizar minhas mãos com álcool e não estava sentindo o cheiro do álcool. Aí eu estava em casa, pedi para um familiar cheirar o álcool e realmente eu estava com essa perda, né? Quando eu inalei o álcool, não sentia. Porém, a certeza de que havia sido contaminada pelo coronavírus só veio alguns dias depois, quando fez o exame do PCR. Até que eu consegui fazer o exame no corpo de bombeiros e veio o resultado positivo. Depois disso, eu fiquei 14 dias em acompanhamento e os 14 dias com sintomas, mas assim, são sintomas horríveis. Em toda a minha vida, eu nunca tinha ficado, me sentido tão doente assim. A dúvida da Adal é a mesma que de muita gente. Segundo este médico, os sintomas se confundem e até o diagnóstico também pode demorar para ser fechado. Os sintomas do Covid a gente sabe que são uma síndrome gripal. Nós sabemos o que é síndrome gripal hoje, né? Coriza, tosse, espirros, dor de garganta. Só que nem sempre ela vem acompanhada desses sintomas, né? Ela vem acompanhada com perda do apetite, dor no corpo, mal-estar, né? Fraqueza. E a dengue tem exatamente esses sintomas também, juntamente, claro, com febre, né? Enquanto que o mundo corre contra o tempo para combater o novo coronavírus e descobrir uma vacina que imunize a população contra a Covid-19, o Brasil, que também sofre com os efeitos da pandemia, tem ainda um outro inimigo para lidar, a dengue. E para piorar, em dezembro começa o verão e com isso aumentam as chuvas e as temperaturas. Prato cheio para a proliferação do mosquito da dengue. Daí, o risco de lotar os hospitais e a UPA de Três Lagoas com tantas emergências. Porque com o verão teremos a chuva e com a chuva vamos ter com certeza o aumento dos casos de dengue, né? Então, temos um probleminha aí porque a pandemia não vai dar um basta, né? A pandemia vai continuar, a contaminação pelo Covid-19 vai estar presente junto a nós. E isso é um problema que teremos que enfrentar junto, com toda certeza. O especialista ressalta que o teste é essencial para diagnosticar a doença. No entanto, destaca que o isolamento precisa ser adotado antes mesmo do resultado final. O que é aconselhável agora no momento é o paciente ter os sintomas. Procurar a equipe de saúde, né? Está sendo avaliado por um profissional da saúde e está sendo orientado, ficar em casa, algumas medicações. A única coisa que a gente orienta é aumentar bastante a ingesta hídrica, né? De líquidos, água, isotônicos, né? E no máximo fazer uso aí de antitérmicos analgésicos, né? Como o de pirona ou paracetamol para quem é alérgico a de pirona. Não fazer uso de nenhuma medicação sem orientação de um pessoal da saúde. Passo pra pre складização. Mas sem obrigada pela água, desist celebrate os션cológicos, né? Não vai ter adoreю. E aí? E aí?